O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, de Cachoeiro de Itapimirim, vai receber um reforço na estrutura do prédio da unidade. O governo do estado liberou 5,5 milhões de reais para a construção de um prédio de apoio no local. Nós assinamos ontem um crédito para o Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapimirim. O Hospital Infantil está desenvolvendo uma obra importante, que é aproveitar aquele prédio do Aquidaban e transformar em uma unidade de atendimento às nossas crianças. Esse ato de hoje, que está no Diário Oficial, é mais um passo nesse trabalho que nós estamos fazendo de melhorar o atendimento de saúde às nossas crianças. A previsão é que as obras do prédio comecem já no início do ano que vem. A estrutura vai servir como apoio administrativo para a nova maternidade. Esse prédio de apoio é que vai dar resolutividade ao Hospital Materno Infantil. É uma estrutura de almoxarifado, de farmácia, de esterilização, de apoio aos funcionários, de apoio administrativo e de um setor extremamente importante, que é a casa da gestante. Esse prédio vai dar apoio às pessoas, às gestantes que vêm de fora, às gestantes de alto risco, às gestantes que estão com o filho na UTI, que é uma passagem dolorosa e que demanda muito tempo, uma internação prolongada. Essa casa da gestante vai ser um apoio para essa mãe. A maternidade vai contar com 130 leitos, sendo 50 de UTI. A nova unidade vai desafogar o atendimento no Hospital Infantil da cidade. Aqui no Hospital Infantil, nós vamos estar voltados estritamente para o público da pediatria. Nós vamos ter lá, então, vai desafogar esse hospital e nós vamos ter lá o atendimento à criança até 30 dias. A criança nasce, ela fica lá internada com a gente, caso ela, quando ela tiver alta, ela tiver uma intercorrência até 30 dias, nós estaríamos atendendo nesse novo hospital. Depois dos 30 dias, que já é a idade da pediatria, esse hospital aqui estará mais adequado para atender. Vai ser um hospital focado nas especialidades da pediatria para as crianças de Cachoeiro, de todos os municípios da região sul capixaba. Legenda Adriana Zanotto